O que é isso aí? Matem ele, eu já peguei tudo, que eu já jogue numa vala! Oxê, tinha uns caras de cavalo aqui me atacando, cara! Vai, desgrama! Desce do cavalo, filho da... Desgrama. Nossa senhora, Aloncide, eu passei a faca na cabeça do cara, que é a cabeça do cara, mano. Peguei linha de algodão e um machado. Bom, já tô mais pesado que tudo, agora ferrou mesmo. Nossa, Aloncide, tem um pouquinho de diferença, assim, na espada aqui, quando eu pego aqui. O bagulho. Vai, não dá nada não, o importante é jogar essa porra aí. Vibrou. Foi pra fazer um miojo ali. Não, eu tô catando tudo também, eu passo levando tudo, já não tem mais do que... Vou pegar aqui, mas eu tô pegando quando eu vou descarregar tudo naquela coisa lá. Calma, Aloncide. É. Onde fica uma caveirinha, tipo a cabeça de um servo branco, é onde você tem que tocar fogo. Você precisa daquele bagulho que eu falei pra você lá do fogo lá. Cheguei aqui, Aloncide. Na vila aqui, eu tô passando pela ponte. Aí vira pra onde, pai? Aham. Pra direita. Ah tá, beleza. Ah tá, tô vendo, tem um bagunzinho de um picoazinho aqui, branco. Ah tá, vem, vem. Ah sim, beleza. Nunca parei aqui, velho, pra ver isso. Nunca parei aqui. Um pouco de cidra pra você? Ou talvez com alho seco? Minha despensa não está exatamente cheia, mas o que eu tenho com certeza vai agradar. Impr tasked com alho seco da tua prova que você tem que colar em um picoazinho. Rapaz, mas fiz um miojinho da hora aqui, hein Agora, deixa eu ver Me mostre o que você... Quero dar uma olhada A besta eu não vou comprar agora não Porque essa besta é muito ruim de manuseio Cara, eu peguei um... Uma foice aqui Vou vender esse machado Vender... Ó, Lossi, tem um monte de coisa pra me vender aqui, ó Tá, cara Nossa Tô vendendo... Tô vendendo todas essas espadas aqui, Lossi Machado aqui, vender isso também Só não vou vender espada de prata, véi E essa espada de aço aqui é de dano... É de item mágico, não vou vender também não Vou segurar ela Opa, tem uma espada aqui que é mais forte do que a minha, amiga Que eu tenho atual agora, carai Beleza Ó, minha calça Melhor que a outra Não, 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 não Ai, véi Vendi a calça, mano Agora vou ter que comprar a calça por cento... Ó, vendi por 15 dólares de moedinha Agora vou ter que comprar por cento e poucas 116 moedas Tá de brincadeira Ai, véi Não fiz uma merda dessa Então, mano Só que onde que tá o licor que você falou aqui, Lossi? Deixa eu ver Licor de mandragoria Garrafa vazia Licor de cereja Licor de cereja Tá, pô 300 moedas? Ah, tá É 60 moedas A3 dá Ah, tá Uma dá Verdade Comprei um aqui Ok Que isso? Ai, véi Entrei numa porra de uma jogada de baralho aqui Puta que pariu Pra que eu saí disso? Ora, fodeu Agora tem que jogar Não sei nem o que eu tô fazendo aqui, véi Não sei nem o que eu tô fazendo aqui Entrei notes Estrei Duas Estrelas Como você sai com o que você gosta Não sei Toda que você tem. Eu tô de esc processes Vamos lá. 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 Ah, Laucid, achei um outro arreio aqui, Laucid. Ah, tem um arreio aqui de 25 de vigor. Vou vender esse arreio aqui. Eu vi ela lá. Eu vi ela lá. Tem um arreio aqui, tem um arreio aqui, tem um arreio aqui. Prata pura, tem um arreio aqui. Tem um arreio aqui, tem um arreio aqui. Um arreio aqui, tem um arreio aqui, tem um arreio aqui. Tem um arreio aqui, tem um arreio aqui, tem um arreio aqui. Um arreio aqui, tem um arreio aqui, tem um arreio aqui, tem um arreio aqui. Pele de coelho, porcaria Vende também Couro de lobo, porcaria Claro Poxa, a gente não dá pra vender, por quê? Você pode vender Para comerciantes de Demonstra... Ah, desmontar isso aqui Carne Apodrecida, porcaria Vixe Vende toda essa carne apodrecida, né, Locid? Você só pode vender esse item Ah, tem coisa que eu não vendo aqui, Locid Adeus Bom Quem vai proteger os pobres de assassinos? Quando eu crescer, quero ser um... Eu fiz o que a gente fazer aqui, Locid Hum Tá comendo um cavalo, um troço, na beira do rio, é isso? Hum Você ganhou um cavalo preto Talvez eu devesse mandar meu homem para o viacho? Pode pescar algo Passei por isso aí, Locid E a caçada selvagem leve eles todos Isso é uma outra história que ele vai te contar depois Bom, deixa eu voltar para essa missão aí É... Assunto de família Valen Caçada a bruxa Caçando a bruxa Ah, em Valen Essa eu não fiz ainda não, Locid Piras de Navigride Navigride Também não achei Destino Skelet Ah, esse aqui, ó Skelet Que eu tenho que achar Nossa, mano Nível 16 Sugerido Isso é louco, velho Nível 10 Sugerido É melhor eu ir nesse aqui, nível 6 Caçado as bruxas, Locid Que eu estou level 5 Aí, eu vou nesse aqui, Locid Que aí eu faço Aí subo mais um level Aí eu vou sempre com um level acima Eu estou level 6 Eu faço a de 5 Aí quando eu pedi a de 6 Eu vou com a de 7 Quando eu pedi a de 7 Eu vou com a de 8, entendeu? Usar o crânio Eles se derraram mais que uma puta de 9 grados Isso te surpreende? Eles tentaram dançar com um bruxo Mas onde é que ele saiu? Como vou saber? Se você está tão curioso Pergunte você mesmo Você tem que chegar aqui Se apertar A ele pular, velho Você tem que apertar B nessa porra Dá um puta jogo Quanto mais você faz Mais você quer fazer, né, Locid? Eu mesmo? Gosto de jogo assim, velho Mais devagar Eu gosto de jogo assim, velho Quando você vai descobrindo as coisas, pá Mas tão assim Não tão difícil, entendeu? Quando chega umas partes foda Aí eu dou uma desanimada Mas É, mas Enquanto vai assim Vai dando pra desenrolar a missão Aí dá pra jogar Mas tem hora que chega naquelas partes Impossível, velho Aí eu desanimo Mas todo jogo tem essa parte Ah, velho Desce, desce Desce do cavalo, caralho Se chega perto do cavalo Você vai apertar a porra Pra tirar a espada O cara Bota no cavalo de novo Nossa, eu tô de ladrão Aqui eu matei os ladrões Tudo aqui, Lúcio Pega a espada de prata Vai Nossa, o cara me deu um soco Eu saí de lado Fio metálico Ó, o fio metálico Ah, sim Fio metálico É lá em cima É aquele Baú verde Que eu te mostrei Fio metálico Você vai precisar Pra trocar a armadura Lúcio De mexer nessa armadura Que você tem aí Entendeu Você dá uma upada nela Acabei de pegar aqui Maçã Vende Machado O duro que você larga As coisas lá Você vai lá e vende E já acha um monte de coisa De novo Daqui a pouco Tá tudo pesado de novo Vamos ver se eu junto Um dinheiro aqui Pra me comprar aquela armadura Lá, Alcide Calma lá Achei a mulher, Alcide Que eu tava caçando A bruxa Quer ver, ó Onde ela tá Quer ver Deixa eu abrir o mapa aqui Não, senhora Mas você sabe coisas É nossa última vaca Não sobrou mais nenhuma Na vila Peraí um pouquinho Você tá na CG Tá com o celular aí, Alcide? Com água tirada da fonte E a meia-noite Depois faça a vaca beber Mas tem que limpar o celeiro antes Todinho, está claro? Obrigada, senhorita Muito obrigada Você tá perto não? Muito bem, chega Já tive o suficiente por hoje Vai embora Não, pega o celular Que eu vou abrir o mapa Eu te mostro onde tu é Essa mulher aqui Que eu tinha que achar Pra me ganhar o livro Ela tá de péssimo É melhor voltar amanhã de manhã Cuidado com o que diz Ela fica furiosa fácil É, tá vendo? Vou abrir o mapa Olha aí Agora no YouTube Que ele vai mostrar lá FCBR É, ó Tá à direita Alcide De Valen Do barão aí Tá no YouTube? Ah, esquerda É Eu tenho um costume De trocar essa porra Ó Olha onde tá Tá vendo, ó Ó Você vai vir aqui Você passa aqui Aqui nesse valezinho É uma poça da água Que tem aqui, tá vendo? Tipo um pantanozinho Que tem aqui, ó Isso aqui, ó É onde você tem que tocar fogo No ninho de monstro Aí eu passei por aqui, ó Aí eu passei por aqui, ó É Aqui onde tá em cima da missão, ó Tá vendo? Ó Ó Você vai vir aqui, ó Dá pra você ter uma noção, né? Ó Bem no canto aqui Dessas duas ruas aqui, ó Ó Bem aqui, ó É, bem aqui É bem no canto É aqui que você vai achar a bruxa Mas antes de você ir lá Não, não é a bruxa, não É essa Fale com a bruxa da sua Da cabana É essa É aquela mulher lá Que eu falei pra você Que eu vou apertar aqui Agora eu vou abrir o menu, ó Quer ver? Menu Caçando a bruxa Tá vendo? A bruxa da que eu falei pra você Ah Não Tem que falar com ela Pra liberar um livro e tal Pra depois eu achar Tá botando fogo pelas forças Eu acho preciso de um baixo Alguém em casa? Ele entrou e saiu Você clica no óleo lá Que vai dar a opção De você passar na espada Pomada comum Nada de especial Cadê a bruxa que tava aqui? A bruxa sumiu? O que? Você comprou o negócio? Agora pra onde ela foi Conseguiu reunir uma bela coleção De livros Tá bom? Um pentagrama de giz Mas você tem que tá em algum lugar? Querido Querido Tal, tal, tal Tá, peraí Deixa eu apertar start Alquimia Fala aí, papel É É É bombas? Oh Olá, Cid O que que é Que que é que eu tenho que pegar? O que que é? Qual é o nome da bomba? Samun? O nome da bomba? Caralho, velho E onde? Que porra de... Eu aperto em bomba? Falta um ingrediente Bomba Bomba Não, tá faltando É uma pedrinha Tem um pó Aí tem umas pedrinhas do lado Não tem? Ah, então tá Então é outra coisa Que tá pra você aí Pra mim aqui, ó Alquimia Align bombas Não É Aperta Y Lá em cima da bomba E vê se abre alguma coisa Se tá abrindo Outro lugar aí Esse É Aham É Essa A Samun É Vai aparecer aqui É Em Elixiris Forjar item Que que eu Forjar um item Ah, tem uns itens aqui Pra me forjar Aqui Eu tô forjando Álcool 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 Ingrediente De alquimista Usado Em alquimia Para Produzir Mistura Tecpário E agora É Então Tem um monte Aqui Não, é pra produzir ele Entendeu Tá mandando eu produzir ele Eu já tenho todos Eu tenho 11 de cada Pra fazer aqui dele Mas não vou fazer agora não Ixi Cedinho Eu passei ela Conseguiu reunir uma bela coleção de livros É Conseguiu reunir uma bela coleção de livros Você tá vendo aí Eu tô fazendo live A bruxa sumiu daqui Ela tava aqui e sumiu essa porra Achei um azul na top Aqui na casa da bruxa Achei um lugar aqui Um calabundo Caralho Achei um azul naquilo Alcide Esse negócio Vela normal Nível 10 Tá porra Eu tô no level 6 ainda Ah Mas Se for muito rapidão também Perda graça o jogo É Eu achei um lugar aqui Da casa da bruxa Entrei aqui dentro Não achei essa porra Onde fui parar essa porra Dessa bruxa Ele entrou dentro de casa e sumiu Lá o Cid É É É É uma bruxa Que é uma bonita Uma loira Ah tá Tô aqui na casa dela Ela entrou dentro da casa Aí eu entrei Apareceu um buraco no chão Entrei lá Levantei a tampa Só que aí eu não tô Portal aonde aqui Ah Tô vendo uns Uns itens aqui Não é sempre que se vê Esse tipo de bugigando aí Vé Ah Achei uma cabeça de Ah Achei uma cabeça Aqui Peguei Ah é Apareceu Põe a mão na cabeça Aqui Abriu um portal Verdade Põe a mão na cabeça Aqui Ela abriu um portal Aqui Eita porra Fui sair num lugar aqui Que beleza Os coelhinhos dela aqui Eu meti Meti fogo nos coelhinhos Estava imaginando Quanto tempo iria demorar Geralt Estão aqui em cima Não morre Não tenhas vergonha Mandei fogo Eu vou levar um monte de carne De coelho agora Não matei nenhum Encantado o item dela Que me salvou E por que eu fiz as missões Não só falar Eu mergulhei lá no fundo Eu peguei uma espada de prata Mano do céu Eu já coloquei três runas Na bicha Caralho 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 Nunca teria imaginado Que era conselheira Do rei Faltest Estou tão feliz Que o mundo ainda Possa te surpreender Eu tinha um monte de porção De revitalização De 50% 50% Não sei do que E tal Coloquei lá Acho que tinha 22 Aí eu passei Que na missão Alguém está de mau humor É assim que cumprimenta Um velho amigo? Acredito que tenha Te cumprimentado Com uma bela vista Agora conte-me O que te traz aqui Estou procurando Uma jovem Ah é? Quem? Ciri Estou procurando Por Ciri Estou procurando Por Ciri Eu sabia que Eu ia achar Ciri Sem não achar ela Caralho Cirila está aqui Cirila A garota Que já foi procurada Pela estada Das feiticeiras E praticamente Todos os governantes No continente Para cá Velen E eu não estou sabendo Agora aí Quem vai ajudar A gente achar Essa Cirila É o Papel Bolo Alcide Eu soube que Ela brigou Com uma bruxa Mas se você Não sabe de nada Tenho certeza De que você Não a viu Eu tenho certeza Que não Mas alguém Me perguntou Recentemente Você já achou Ela? Ela acabou Ele disse Que ela se destacaria Em uma multidão Dos locais Não achou A cirila Quem era? Não tão rápido Caralho Você está no level 10 E não achou Essa mulher ainda De uma oferta Para a bruxa Quanto você cobra Hoje em dia Algumas dúzias De ovos Três galinhas Quem sabe O meu preço Aumenta A cada palavra A tua Não tenho tanta certeza De que possas pagar Pela informação A esta altura Você está mais arisca Do que eu lembrava Viver no colo Da natureza Não deveria ser Purificador Tranquilizante A natureza Fede Ah, dane-se Não me olhe assim Eu sei Que estamos falando Da Ciri Era um elfo Esse indivíduo Que perguntou Sobre Cirila Nenhum escoiata É o mal educado Era um mago elfo Como ele disse Que se chamava? Ele não disse E usava uma máscara Muito reservado Mas Eu gostei dele Era inteligente E composto Ele disse O que queria Com a Ciri Só que eles Deveriam se encontrar Em Velen Ele queria saber Se ela chegou Antes dele Ele deixou Alguma mensagem Para ela Não Mas ele pediu Que se eu encontrasse Que deveria levá-la Até ele Então você sabe Onde encontrá-lo Sim Ele disse Que encontrou Um esconderijo Em algumas ruínas Elficas Perto da vila De centro bosque Eu vou até lá Com você É normal É normal A índola Afritada Normal Tenho assuntos Inacabados Com o elfo Ele me prometeu Uma coisa Mas nunca a entregou Além disso Eu sei Que você Pensa o mesmo Que eu Que ela pode Estar lá E eu gostaria De ver Seria ela Também Vamos então Sim Vamos Desse Que ela É normal É normal E aí Tem que subir o leve Aí você vai Colocando aquelas Runinhas lá Que você vai Liberando Na nossa Pontos de experiência 100. Ganhei 100 pontos de experiência de caçar das bruxas. Já esteve aqui antes. Não. Eu estava esperando o elfo voltar como ele tinha prometido ou então sua garota misteriosa iria aparecer. De qualquer modo, não faço ideia do que esperar desse lugar. Bem, vamos descobrir. Vou ter que seguir a bruxa agora. Vamos! Que vela, Glan! Isso não é bom. Já vou descer com o meu olhar de bruxo que eu vou... Vendo os negócios para mim pegar aqui. Achei um monte de item aqui agora. Descendo aqui já desci com o olhar de bruxa. É a caçada selvagem. O que? Cavaleiros fantasmas? Isso significa... Eu achei que eles não existissem. Olha bem para um existente então. Eles têm um navegador com eles. Um, o que? Você consegue nos teletransportar para o outro lado? Eu preferiria nos teletransportar para casa. Realmente deseja segui-los? Teletransporte. Rápido. Não sei se gosto disso. Teletransporte. Rápido. Palditos portais. Imagina onde a Keira está agora. morre bicho dá essa garra, dá esse sangue dá essas garras, dá esse estômago cadê a bruxa? foi embora? a bruxa me teleportou pra cá e sumiu? invadir, doido por aqui sai no lugar ainda bem que eu voltei por aqui pegar uns itens aqui tem uns fantasma e a minha espada já está zoada minha espada já apareceu aqui zoada está mostrando que a minha espada está toda zoada opa opa hein chega perto e ele aperta a A o desgraça vai mundista que eu vou morrer no gás aqui estou na porra do gás aqui morrendo mano porra do filho da puta pega velho eu tenho que fazer essa porra do eu tenho que pegar essa bomba aí pra mim queira queira chega Tô Tô num lugar aqui mano que eu não sei para que lado que eu vou é tanta encruzilhada, é tanta coisa deixa eu abrir o mapa aqui, deixa eu ver onde eu tô vixe maria velho tô num lugar totalmente estranho aqui Queira Vamos, chegue mais perto Geralt, faça alguma coisa Elas estão rastejando para fora desses buracos Use um sinal ou bombas, qualquer coisa Fique calma, são só ratos Caralho, os ratos malditos aqui Então, o rato O rato no jogo E os ratos partam para cima de mim Ele está aqui Tiro das puta E agora? Bora, está mandando Eu cheguei na mo... Ah, tem um negócio aqui Você não tem bomba certa Ah, eu tinha que ter um negócio aqui, cara Caralho Nojento Como é que eu faço para criar bomba aqui, velho? Alquimia... Não é possível não ter o ingrediente, pô Tá, estou aqui em alquimia, mano Estou aqui em alquimia E aí? Estou em alquimia Bomba de alquimia Bomba de alquimia Bomba de alquimia, né Certo Não, mas tinha que ter Só não tinha Porque não dava para selecionar Mas tinha que ter essa bomba aqui, Lossidio Não está aparecendo Ah, é? O que é craftá, Lossidio? Você está falando aí Que eu não sei o que é isso Lossidio Obrigado. 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 Ah tá, tem uns negócios aqui que não é permitido durante o combate. Ah, que nojo! Que cheia! Que cheia aqui! Ah! Nojento! Ah! Será! Será isso aqui? Ah! Zero de duas bombas, eu preciso de duas bombas aqui nessa porra. Ah! Extermine! Então? Então? Me lasqueia! Ah! Me lasqueia! Me lasqueia! Eu... Eu tenho essa porra aí, mas... Nojento! Nada mal. Que cheia! Que cheia! Ela está aqui! Ah! Meu Deus, Lucidio! Eu acho que eu tenho que... Que cheia! Nojento! Ah! Caralho, vou ficar aqui agora nessa porra aqui, mano. Tão de rato que eu já matei aqui. Me lasqueia! Me lasqueia! Sabes quantas doenças eles transmitem? Me lasqueia! Me lasqueia! Me lasqueia! Me lasqueia! Que nocio! Caralho, vou ver. Pai, não caba não, esses ratos? Fica até que vai matando isso até que hora que eu faço bolsa bosta. Extermínios, eu te imploro, nojento. Ai, fudeu então, não tem como eu destruir o porro do ninho. Se eu não tenho uma bomba, cara. Hã? Eu tô tentando botar fogo. Então eu tenho que sair daqui. Ah não, toquei fogo aqui, agora pegou. Toquei fogo, pegou. Pegou a cabecinha do negócio ali. Certo queimou. Ah, que nócio! Ah, tem dois lins pra me destruir, caralho, dos dois lados. Agora eu vi como é que é que você faz essa porra. Ai, porra, o bicho tá me comendo vida. Ah, rato maldito. Caralho. Porra, rato da desgraça. Meu Deus, velho. Ah, que nócio! Aê, porra, level 6, Alcide, caralho. Você tem tanto medo assim de ratos? Podia ter aniquilado antes de um feitiço. Level 6 no bagulho. Tudo bem, não vou falar nada. Tá, porra, recebi 150, agora mais 100. Tem algo aqui. Algo que distorce a teletransportação. Não faço ideia de como conseguiram chegar do outro lado sem problemas. A magia de teletransportação da caçada selvagem é diferente. Eles têm magos treinados especialmente pra isso. Chamam de navegadores. Eles podem ter três timoneiros e um papagaio, na minha opinião. Não vou arriscar aquilo de novo. Vamos. O guerreiro? A caçada selvagem está muito na nossa frente. Mas ainda temos uma chance. Enlouqueceste completamente? Temos que sair daqui imediatamente. Oxi. Nossa, isso tá. Vamos. Ainda podemos encontrar o mago elfo antes deles. Mas o que a caçada quer com ele? Se o elfo tem informações sobre a Ciri. Ou se ela tentou encontrá-lo, até mesmo entrar em contato com ele. E eles a sentiram. Muito bem. Vamos seguir em frente. Talvez encontremos alguma pista, algum rastro deixado por esse elfo. Não há garantia de que a caçada selvagem está indo para o caminho certo. Vivella Glan. É lá o Cid. Explore as ruínas altificas. Achei um bagulho aqui. É, meu. Achei um cara de máscara aqui, um cara todo de branco. Aquele é o elfo. Elfo. O que foi aquilo? Uma ilusão? Não. É. Uma projeção morfológica. Tipo a projeção morfológica. A mensagem com certeza era para Ciri. Filha da Gaivota. Herdeira de Lara Dorren. Certamente. É o título que os elfos dariam a Ciri. Mas o que era a parte sobre o sinal na espada dela? Um enigma? É, mas não é difícil. Não se você souber que Ciri nomeou sua espada como Cirael. Andorinha. Ora, vamos. Quem além de você saberia isso? Talvez esse fosse o motivo. Seu mago elfo protegeu a passagem e escondeu para que somente a Ciri pudesse encontrá-la. Ele falhou em prever que alguém como você poderia aparecer. Eu sei logo se ia para fazer a secundária lá para resolver o levo dessa porra. Eu acho que ele esperava alguns convidados indesejados. Fiz alguns preparativos. Vamos esperar que a caça da selvagem tenha encontrado alguns obstáculos. Subi para o level 6, Lossid. No bagulho. Agora liberou... Achas que cegueiras andorinhas eram as suficientes? ... um negócio. Veremos. Explore as ruínas e siga os símbolos de andorinha. Espada minha está um lixo, Lossid. Deixa eu ver se tem como melhorar aqui. Alquimia. Não. Vamos ver se tem algum equipamento de melhoria aqui. Ah, tem. Vamos ver se é melhoria para a espada. Kit especialista de reparo de armas. Oh! Repara a minha espada aqui logo, né, moleque? O bagulho... Pronto, velho. Aí, ó. Já reparei a espada que estava bichada, Lossid. Tá vendo? Kit reparo de espada. Não, mas a minha espada está a quanto por cento? Essa espada aqui. Deixa eu ver. 73% E a outra está a 90% E... 89% Tá ótimo. Excelente. Como eu ganhei uma espada nova É um lixo É outro lixo Essa runa tudo dá... Olha aqui, achei uma runa que dá 10% A level 10 de profundidade e tal Não sei o que Porra, maluco Opa! Tem uma espada aqui que é melhor que a que eu estou usando, porra Aumenta... Olha, Lossid 58 mais 72 e 10 Aumenta 10 Pela que eu estou usando essa runa ali, não, fi Pronto, tira essa espada de runa aqui, mano Que se foda Depois eu vou lá e... No Alquimist, no Ferreira e tira a runa dela, né Já era Eu tenho duas bombas aqui, Lossid Que eu fiz aqui, mas é bomba... Sei lá do que é essa bomba Copa level 9 Armadura 5 Tá ruim, tá bichada Você deve ter itens Você vai lá na sua armadura lá, ó Em armas É bom Mas você tem o kit Você deve ter algum kit, Lossid Vai lá em armas Debaixo das armas Debaixo da runa lá Deve ter um martelinho, um alicate Uns negocinhos lá, ó Clica nele Que vai ser kit de... Melhoria de armas ou armadura Não tem, não? Se você afiar, ela fica só por um período O que é papel bolo, você falou? Se você reparar, ela vai se estragar daqui a pouco Quando você amola, ela tem um tempo Acho que é 5 minutos O kit também Ela dá uma coisada, mas já solta também É Bom, o kit aqui que a minha tava bichada aqui Pelo menos eu já usei Deu uma aliviada Sim, ela dá, mas depois ela já solta Tem que ir lá e ir no ferreiro Tem que gastar uma grana no ferreiro Depois eu vou no ferreiro Deixa eu catar dentro umas pedras Que eu tô catando uns bagulho aqui, Lossid Que isso aqui vai me ser útil Um velho porto élfico Deve ter sido como eles chegaram aqui pelo mar Eu imagino há quanto tempo foi isso Cuidado, esse vapor amarelo oleoso é tóxico Eu jamais precisaria das suas instruções Reconheci o cogumelo bucino imediatamente Dessemir me disse que logo depois que aprendeu a usar o sinal Não tem que usar e desculpe O que aconteceu? Ah, lingote e aço Não gasta que sei não, Lossid Não gasta dinheiro que sei não Deixa pra você gastar Coisa de prata ou de ouro Porra, velho, tá foda, hein Lossid Achei uma espada aqui, Lossid Num bagulho aqui Só que tem gás pra porra Tá me matando esse gás aqui Deixa eu ver essa espada Nossa, mano Deixa eu ver essa espada que eu achei aqui O bicho é o cão, mano Que filho da puta Queima, seu filho da puta Ó Caralho, velho Espada de prata A espada de prata sem runa nenhuma Lossid 114 mais 140 Mais 11 de dano, velho Porra Uma espada de prata aqui, Lossid Item superior, velho Vou ter que trocar pela minha espada, velho De ouro Vou 114 mais 140 A outra tem 104 mais 128 Não tem uma diferença da porra Só que não tem como pôr a runa Mas que se foda Depois eu vou lá no ferreiro E tiro as runas dessa porra E troco Mas não é bicho Tem que pegar os itens que é melhor, né Lossid? É caralho É caralho Então, Lossid Ô, desgrama Eu no lugar aqui que tá cheio de gás aqui, papel bolando Não sei por onde que eu vou passando pra escapar disso Você bota fogo no gás, mas sai de perto Uma distância segura, se você mete fogo ele cancela o gás Faz uma lavareda aí, depois de boa Dá pra você passar, mas tem que ficar meio longe Não vem nem você Eu tô tentando passar aqui, mas tá foda, velho Eu tô passando e desviando dele Sabe? Tipo numa caverna aqui É Que? Tá vindo o bicho aqui, né? Recomandando meu cavalo, eu vou matar esse bicho Deixa eu lutear, filha da puta Como estava a água? Refrescante Não sabe o que está perdendo Caralho, Lossid Eu tô num lugar aqui que tá foda, meu parceiro Nível 18 Eu não sei o que tem que fazer Explore as ruínas e siga os símbolos de Andorinha Caralho, que porra de símbolo de Andorinha é esse? Caralho, fodeu, velho Ah, porra Ah, eu posso tocar fogo no gás, porra Tocar fogo no gás aqui, Lossid Na fumaça vai acabando, ó Caralho, se o Papel Bolo tivesse falado isso antes, porra Eu falhei, taca fogo no gás, mas fica meio longe Ah, é? Ele pega fogo em mim, esse caralho Oxe, mano, eu pedi um lindo bagulho Mas o foda é que o gás tá voltando, né, Papel Bolo? Vai, 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 vai Vai, 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 vai Ae, crescendo de experiência Valeu, deva valor Você não pode fazer isso aqui Fazer o quê? Ai, me matei Fiquei no meio do fogo Caralho, não acredito que eu fiz essa merda toda, velho Não acredito que eu fiz isso pra me matar no final Vixe, minha espada tá bichada 1215 para 1500, nossa, é muito ponto Você tá indo aonde, você tá onde, o Papel Bolo? Eu tô indo lá pra visitar a Trismargold Na casa dela Ela tá em Nova Vigade Vou pegar aqui Ela vai pedir pra mim fazer uma admissão Ela vai pedir pra mim achar um carinha lá perdido Ela é uma filha da puta, meu Não Não, daí, daí não Daí, tipo, dá pra dar um beijo nela Dá pra só dar um beijo nela Se eu escolher ela Ô, Laucid Olha aí, Laucid, pra você ver, ó No YouTube agora Eu tô mostrando aqui, deixei Mostrando aqui, ó O item que você pode reparar, a espada, ó Se eu pegar ela Se eu comer ela, daí eu não fico com a Jennifer É Jennifer, quer dizer Que foda, vou comer tudo Olha lá, restaura 40%, tá vendo Dá a habilidade de índice restaurado, tal Eu não quero nem saber É, vou passar o pepinho nela Então dá uma adiantadinha no vídeo Clica no vídeo aí, na setinha do vídeo E adianta ele, pô Pode adiantar seu vídeo aí no YouTube Eu não tô nem vendo não, Laucid Vou meter o pepinho nela, né Se foda ele, deixa eu na mão lá Por causa de um rei Vai tomando cura, que é a vagabunda Viu, Laucid? Caralho, velho Vou mandar foto aí pra você É só pegar, abrir o vídeo e adiantar Clica na setinha do vídeo lá, mano E avança o vídeo Chegou Nossa, 80 itens, cara Vou marcar aqui Vem com o seu Aí, todos que tiverem esse símbolo de martelinho aí O outro azulzinho também, ó Do lado ali, eu tenho três, ó Também, só que é pra item sem ser superior Só que eu nem vou mexer com essa espada Que eu vou trocar ela Então eu não vou gastar dinheiro pra ela, não Que eu vou trocar ela já, já, aqui Ah, lembrei de uma missão muito louca, cara Eu lembrei de uma missão muito louca agora Quem entra na casa de banho Só tem gente pelada lá, cara Nossa, eu não ia pelar, esse cara é pelado Todo mundo pelado naquela porra E isso, tu não imagina Um velho porto élfico? Deve ter sido como eles chegaram aqui, pelo mar Eu imagino há quanto tempo foi isso Cuidado, esse vapor amarelo oleoso é tóxico Eu jamais precisaria das tuas instruções Eu preciso ter o cogumelo pupino imediatamente Decemir me disse que logo depois que aprendeu a usar o sinal íquido Ele tentou usar desses cogumelos Ideia terrível, o que aconteceu? Ah, bem, ele sobreviveu E ferimentos se curam terrivelmente rápido em bruxos jovens Vamos Deixa eu pegar minha espada Cheguei Vaucide do céu Agora é que é hora de eu pegar minha espada De item superior, lendária, extra Extra matadora Poxa, não é não, é? Não Tinha pegado esse cara aí aqui Tava super forte Agora já peguei a espada Já não veio mais como Mais forte que a outra Ai, caralho Agora a espada já não veio mais Mais forte que a outra Eu morri e voltei a espada Tem uma espada inferior agora Porra, que caralho, velho Uma espada de prata aqui Mas agora ela veio de 94 Mais 16 Ah, velho Que merda, hein, Lonside Porra, tinha pegado de 140 Mais ou tantos Puta que pariu Não vou nem ter Não vou nem morrer de novo Se eu morrer agora De novo aqui Pega uma outra Vai diminuir mais ainda o dano Porra, velho Que merda é essa? Certamente espero que não tenhamos nos perdido Segui aqui no parco Ela vai fazer uma espada, monstera Amém Amém Vamos lá. Caralho, velho. Toca e toca fogo nisso aqui, mas não para? Papel bolo. Eu tenho que tocar fogo nisso aqui e fazer o que? Ai, caralho. E aí, voltei. Tem um círculo amarelo que eu toco fogo nisso aqui e fico fazendo o que aqui nisso aqui agora? Estou aqui dentro, mais a bruxa aqui tocando fogo, pegando um gás aqui. Estou pegando os cogumelos, mas eu faço o que aqui? Um círculo amarelo. Achei que estavas com... Então... Então, você vem? Tá cortando que eu acho. Explore as ruínas e siga o símbolo de andorinha. Tá? Que símbolo de andorinha é esse? É o símbolo de andorinha. É tipo um páscoo. Vai procurando na parede. Se é um errado, vem um semelhante. Ah, eu tenho que tocar fogo aqui e... É, puxa o sinal de bruxo. É, puxa o sinal de bruxo. Que porra... Ah, achei o símbolo lá. Achei lá na parede. Vem pra cá, porra. Ai, meu... Ah, achei o símbolo de um polvo aqui na parede. Não, não. Não puxa ele, não. Caralho, velho. Mandorinha, parece que estamos no caminho certo. Mandorinha, parece que estamos no caminho certo. Bom, a coisa já achou aqui, ó. Achei, achei, achei. Caralho, mano. Não ia achar isso nunca. Desenho da porra do andorinha na parede. Caralho, fui no cara e... Porra, fui no cara e ainda não vendi nada. Ih, eu que morri e perdi a espada. Voltei, a espada tá mais fraca. Desgraça, fiquei brabo, hein, mano. Pegou a espada de prata de... 114, mais 140, assim. Perdi. Aí voltei, tirou uma de 97. Quando eu morri, voltei. Mas tem cogumelo aqui dentro dessa porra, hein. Papel bolo do céu. Peguei cogumelo pra dar com um pau aqui, velho. É, bastante, cara. É, bastante parecido com aquele outro pilar com a projeção. Uia, cara. É cogumelo a dar com um pau, velho. E minha espada aqui no escuro tá acesa. Um negócio, um brilho azul nela, velho. A espada de prata. É uma azul, né? Israel, me for desolvido. É, a espada de prata. Israel, me for desolvido. E aí, eu sou Ciri Kelpi. Kelpi? Ele quis dizer a... Não, esse é o nome que Ciri deu para a sua égua. Ela aparentemente galopava feito um demônio. Hum, bom nome para uma égua. Então vamos procurar por ela? Aí, achei outro ferreiro. Ó. Ó. Fivella Glan. Achei outro ferreiro. Esse já tá em outro mapa diferente do nosso, né? Tô. Uma frente, eu acho. Um monstro marinho. Parece um pouco com um caíra. Achei o símbolo de um monstro marinho de um polvo aqui. Mas o que é aquilo? Temos que ter uma armadinha. Outra medida de segurança, puta merda. Mostrou aqui. Eu e a minha bruxa aqui, mano. Não falei que era armadinha, hein? Achei este é algo, tipo de jogo mental? Com a bruxa? Sabes, para felicitar, se consegues derrotar a ti mesmo, se tens à disposição. Talvez essas aparições acreditem ser reais. Eu simplesmente não tenho as mesmas coisas que você. Eu não consigo. Exatamente igual o de você. Agora concentre-se na luta. Alguma coisa assim já aconteceu contigo antes? Bem, quase. Um tempo atrás, um certo duplice tentou me personificar. Sim, e? Ele odiou o ser eu. Se sentiu desconfortável. Duplices têm um coração gentil com a natureza. Eu sou o Sile Kelby. Deixa eu mexer na minha espada aqui, já que não vai vir a outra espada, mesmo vou usar esse grifo aqui, essa coisa pra melhorar ela. Deixa eu usar esse outro aqui. Vou ver com uns por cento dela. Caralho, eu vendi uma espada aqui, o cara me deu 200 moedas, não sei nem se era boa. Cadê a espada? Filha da puta, eu não vou comprar vidro não. Ah não. Vou comprar 76 por cento, tá bom. Já não tá mais enferrujada, bichinho. Foda. E esse monstro marinho, como é que é? Vamos fazer aqui. Quanto então? Então? Será que eu tenho que pular aqui dentro? Ahn... É uma dorinha, vai estar vindo que eu for, filho. Ah é? Tem um cavalo. Um cavalo aqui. Será que eu tenho que mergulhar, véi? Ahn... Uhum. Madre! Ae, saí aqui. Saí do outro lado. o que é o que é outro cavalo quase idêntico ao último vamos ver o que isso faz volta aqui como é que eu vou voltar lá agora olha estão abrindo coisa doida mano eu entrei pulei no posto sair lá na frente sair em cima da mulher ali que coisa doida mas que porra é essa não acaba esses cogumelhos essas pedras de coisa que não é mais tem agora eu sei o que distorceu minha teletransportação e eu sei porque caí naquele ninho de afogadores devia ficar feliz em ter saído do portal com todos os membros intactos e todo mundo ainda se pergunta por que eu odeio ser teletransportado devemos tentar ativá-la e aí como é que nós faz isso acho que aquilo é uma andorinha tem certeza que é seguro é claro o mago elfo preparou essa passagem para a síria agora vamos se vela que ficou terrivelmente quieto isso é ruim é um pouco como a calmaria que precede a tempestade é só o bichão ali é um golem e cheguei no golem aqui mano agora é brabo eu só vou o rato do volym é fácil a porra quando matou o volym morte volym e esse é o fim eu sabia que conseguiríamos ah é? lembre-se de me contar antes da próxima vez minha intuição é um instrumento preciso não a subestime por exemplo tenho muitas intuições boas quanto a ti em vários campos continua explorando e siga o que? achei um baú nossa per página de manuscrito de óleo de relíquio uma runa roxa pedra de runa estrigo menor caramba achei um baú aqui com uma porrada de coisa moleque tudo que eu preciso é mais um pouco é louco achei outro baú outra runa pedra de runa chernobong menor não sei que porra que é isso mas porra porra ah é acho o símbolo da andorinha cadê a porra do símbolo da andorinha continua explorando até achar o símbolo da andorinha nossa os caras falaram não para para o papel bolaga devia dar agora os caras falaram não não os caras pediu água já começou a falar não não vamos dividir achei o lugar aqui papel boa depois que finalmente encontrares a Ciri o que vai fazer? algum plano? depende do que ela quiser já paraste para pensar em como vai acontecer? o que ela dirá? como estará a aparência dela? não me desculpe por abusar demais as vezes eu me esqueço que nós mal nos conhecemos certamente não o suficiente tem um bagulho que eu não consigo pegar tem um item tem um item ali mas eu não consigo pegar o que? o que? Minério de prata refinado Pedra de runa Caralho, velho Cê é louco, diagrama Não sei pra que serve o diagrama, mas tô achando um monte Esse diagrama aqui Papel bom que deve saber, né, papel bom Pra que serve esse diagrama O diagrama é pra você fazer item superior Nossa, eu tenho um item, hein Você vai abrir eles Aí você vai no ferreiro, lá daí Com fada mágica E como Ai, vou morrendo, caralho O bicho vomitou em mim Aqui eu tô quase morrendo Ah, me deu um soco e me matou Puta merda O bicho vomitou em mim um líquido verde, mano Me deu um soco e me matou Puta que pariu Como que é o nome do bicho? Ah, é esse ogro aí Sei lá o nome daquele troço lá Olha, ele é filha do banho E aí, Jota, dá pra tu fazer a gravação com 4K, pô Dado o teu clipe Tem uma configuração aí no menu, pô Dá uma olhada lá Pra teus vídeos ficarem bem, bem limpinhos Ah, por isso, mano Que tal uma vez que tu mandou um que ficou top, viu? Acho que tem que pagar de capítulo E esse é o fim Eu sabia que conseguiríamos Ah, é? Lembre-se de me contar antes da próxima vez Minha intuição é um instrumento preciso, bruxo Não a subestime Procure na 2 na praça O principal, siga-os com cuidado Fale com o mendigo, o rei dos lados Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Ah, que portal Que bom que eu vou pegar minhas coisas O que vai fazer? Algum plano? Depois de finalmente encontrares a Cid, o que vais fazer? Algum plano? Esse bicho ele é meio doido, ele tá assim, ele deve ter ido no banheiro. Depende do que ela quiser. O cara me ameaçou, ele falou que eu fiz alguma coisa, mas me queimava, viu? Não. Me desculpe por abusar demais, às vezes eu me esqueço... Que nós temos o transporte pra lá. Tem o entendimento de que outro golem está para nos surpreender. É um golem, já sei vazado do golem aqui. Eu fui lá da outra vez, o golem me matou. Agora eu já curtei caminho. Olha, conseguimos cruzar a ponte. Foi aqui que vimos a caçada selvagem. Ótimo, significa que eles estão muito na nossa frente. Vamos. Que vela glam. Caçada selvagem, definitivamente. Eles destruíram as sentinelas do mago. Eles não vieram aqui para ter uma conversa amigável com o Elf. Ou seja, você pensava que era o que eles queriam? Um monte de golem aqui, congelado. Um monte de golem aqui, congelado. É caçada selvagem, meu Deus do céu. Achei um ídolo aqui atrás de uns golems congelados. Isso aqui não mostra nada, não aparece nada, não pega nada. Siga o guerreiro da caçada selvagem. Siga o guerreiro da caçada selvagem. Isso aqui não está com um ferro. Não está na hora de subir mais começa a jogar. Não está em um ferro. Sim. Então, vamos. Estou do trainee. Aqui vamos. Aqui vamos. Entra. Estou. Estou. Estou do team. Este é o pessoal. Nos congelou antes que eles pudessem atacar. Segui, sai. Chama! Que caralho, velho. Tem que seguir o cara e aparece um monte de gente mexendo o saco. O que é isto? A geada branca. Um mago em fogo. Consegue selar essas rachaduras? Estão longe demais. Temos que chegar mais perto. Irem nos proteger com o surto de Demetria Crest. Fica ao meu lado. Daria na mãe! Pronto. Fica próximo. Temos que fechá-los. Quero que eu vá? Eu vou. Só me cubra! E agora... Jovem! 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 Ah, estou começando a pensar o que podemos fazer aqui. Ah, estou começando a pensar. Ah, estou começando a pensar o que podemos fazer aqui. Ah, estou começando a pensar o que podemos fazer aqui. Estou aqui andando com a bruxa e ela fechando os portais e eu consigo ela nos proteger. Ah, estou começando. Ah, estou começando. Ah, estou começando a pensar o que podemos fazer aqui. Vai passar. Aquilo precisou de uma grande quantidade de poder. Só não vai desmaiar. Agora, no seu forte abraço, não nessa vinha. Adoraria poder dizer que podemos ficar por aqui um tempo e descansar. Eu sei, eu sei. Temos que continuar. Caralho, dei 90 experiências e ainda não peguei, cara. Isso é louco. Quando está precisando agora? Eles bloquearam a passagem. Eles bloquearam a passagem. Talvez eu possa tentar. Pode. Deixa comigo. Que bela plana. Vem! Ainda podemos alcançá-los. Obrigado pela ajuda, aquela hora na nevasca. Eu jamais poderia te deixar congelar até morrer. Por quê? Tem planos para mim? Então... Talvez. Ele nos aguarda. Essa bruxa está cantando. O bruxo está cantando. Então... Caralho, vou ter que lutar com esse bicho, com essa armadura desse tamanho e essa espada maior que eu. Esse machado, velho. Você é teimoso, Doina. Geralt. Irei te ajudar. Para trás. Para de me dar ordem! E apagina o quanto tempo você vai durar. Diabla! Salah, Vatkan! Geralt! Geralt, olha! Ele está abrindo uma passagem! Fique calma. Concentre-se. Ferm. Agora que você está falando? Depois nós ficarmos chamando por meia hora ou vinte minutos. Olhe! Veja! Vá! Vá! Outra fenda! Ah, o bicho vai dando dano nele, ele vai recuperando, né mano? Ah, ele amagou os machadados que ele dá pra... Que merda! Delete your face! Obrigado pela ajuda. Aquela hora na nevasca. Eu jamais poderia te deixar congelar até morrer. Por quê? Tem planos para mim? Talvez. Ele não sai qua. Puxa! Zé, para! Ação de um quanto tempo até vai durar. E acula! Salah, vatiga! Geralt! Geralt, escolha! Ele está abrindo uma passagem! Calma, ou seja... Geralt! Geralt deve ter. Comfim! Outra fenda! 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 Outra fenda!